Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Lucas e sou do Programa de Educação Tutorial de Engenharia e Mecânica, mais conhecido como PETMEC. E basicamente, como todo o projeto do PET, ele tem três vertentes principais, pesquisa, ensino e extensão. Vou falar um pouquinho sobre os nossos projetos daqui a pouco com vocês. Mas, sobre o ensino, a gente faz palestras, minicursos, grupos de estudo. Na parte de extensão, nosso objetivo é justamente externalizar os movimentos do grupo para outras pessoas fora desse grupo. Então, aqui que a gente faz a colaboração com escolas e também com próprios alunos da engenharia da UF. E a PX, o nosso intuito é justamente desenvolver artigos científicos. Um dos projetos mais ambiciosos que a gente tem e mais novos é o AUV, que é um veículo autônomo submarino. A gente quer criar esse veículo com o intuito de inspecionar alguns tubos submarinos. E o desafio desse projeto aqui é pelo ramo de conteúdos e conhecimentos que ele requer. A gente tem que saber a melhor forma de fabricar, os melhores componentes para escolher, considerando o custo-benefício. E, além disso, a programação. Já que ele é autônomo, a gente precisa trabalhar com inteligência artificial. A gente tem um grupo de estudos de Python que visa não só ver os conhecimentos que a gente vai precisar para o AUV, mas também aprender a automatizar processos que a gente usa no nosso dia a dia, com o intuito de facilitar essas tarefas e, assim, internalizar também o uso dessa ferramenta tão importante hoje em dia. Então, basicamente, se você gosta de IA, de Machine Learning, de automatizar processos, ou quer simplesmente aprimorar o Python, esse é o grupo certo para você de estudo. E agora, um pouquinho da extensão. Nós temos o projeto Como Funciona, por exemplo, que ele tem como intuito mostrar a engenharia mecânica por trás de sistemas que a gente usa no dia a dia. Quais são os princípios da engenharia que estão ali contidos. E a gente explica esses conceitos para a turma de introdução à engenharia mecânica. E, depois disso, a gente motiva eles a fazerem alguns desafios utilizando esses conceitos. Bem, a gente tem uma série de projetos que você pode conferir nas suas páginas também, no Facebook, Instagram, YouTube e em nosso próprio site. Espero que vocês tenham gostado. Esperemos vocês no próximo processo seletivo. Para se inscrever no processo seletivo, é só ficar de olho nas redes sociais, que a gente sempre divulga também lá. Aguardo vocês. Valeu!